Olá, o ano de 2015 ainda não terminou, mas já tem muito prefeito sem dormir. É que o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, pode encolher em várias cidades brasileiras. O Fundo de Participação dos Municípios é a maior fonte de renda das cidades hoje em dia. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre FPM, Fundo de Participação dos Municípios, recebemos aqui o advogado especialista em Direito Público, Dalmídio Faria, que também é membro fundador do IDAG, Instituto de Direito Administrativo do Estado de Goiás. Muito obrigada pela presença aqui do senhor, doutor Dalí. Nós que agradecemos a você e agradecemos a produção da TV Assembleia por nos convidar a participar desse debate. Recebemos aqui também o prefeito de Vianópolis e vice-presidente da AGM, Icicna Júnior. Muito obrigada e seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade, Luciana. Cumprimento a toda a direção da TV Assembleia e registro aqui a minha satisfação em dividir essa bancada com um debatedor de alto nível, como é o caso do doutor Dalmir. A gente vai tirar muita coisa dele, pode ter certeza, Icic. E é ele o primeiro aqui que eu vou perguntar. Doutor Dalmir, de acordo com o estudo feito pela AGM, apenas um município no estado de Goiás vai receber aumento, no caso do índice do FPM, para 2016. No caso é Pires do Rio. E tem muito prefeito preocupado, muito prefeito sem dormir, o Icic, pode falar isso para a gente depois. Por que essa relação? Qual essa relação da quantidade de habitantes com o FPM? Olha, o Fundo de Participação dos Municípios é o imposto arrecadado pelo governo federal, constituído pelo imposto de renda e pelo imposto de produtos industrializados, dos quais os municípios brasileiros têm uma partilha de 22,5%. Os municípios pequenos, o prefeito de Vianópolis, que representa o município de pequeno porte, vai dizer isso aqui, é os que mais dependem do FPM. Porque as capitais dos estados, elas já têm um índice de 10% e o cálculo é diferente. É calculado sobre a renda per capita dessas capitais e do próprio estado e nos municípios pequenos, no interior, apenas pela população. O IBGE faz o seu censo, mas o censo é demorado. O ano passado não se fez por falta de recursos. E mesmo independente do censo, o IBGE faz uma estimativa populacional. E essa estimativa, com base nela, se o município aumenta às vezes 100 habitantes, ele pode aumentar o índice do FPM ou diminuir. Por exemplo, até 10.188 habitantes, o índice menor que existe é o 0,6%. De 10.188 até 13.188 já passa para 0,8%. Então, o que ocorre? Segundo a informação da própria GM, e o prefeito Iskina deverá dizer isso agora, apenas Pires do Rio teve um aumento populacional na estimativa do IBGE. E essa estimativa, Pires do Rio deverá ter mais ou menos em torno de 154 mil reais por mês do FPM, que é acreditado nas contas dos municípios, dia 10, 20, 30 de cada mês, e todos os outros perderão. Mas daqui a pouco nós vamos ver que não é apenas esse índice que os municípios poderão questionar essa estimativa do IBGE, que vai para o Tribunal de Contas da União TCU e fixa o índice de cada município. Então, muitas vezes, dependendo da faixa que o município está, 500 habitantes dá uma diferença muito grande na queda da receita do FPM. Às vezes de milhões, né? E o Iskina pode até explicar para a gente também como que é essa relação, né, Iskina, da quantidade populacional, do aumento, às vezes até decréscimo, né? Porque tem cidades que diminuem, no caso a cidade de Goiás, por exemplo, ela está perdendo habitantes. E isso é ruim também porque vai interferir nesse fundo, né? Sem dúvida. E um outro registro importante a ser firmado é que não são apenas os recursos que são trazidos para os municípios através do FPM é que deixam de ser arrecadados. Alguns programas importantes de cunho social, programas na área da saúde, deixam de ter os recursos aumentados também devido a essa ausência de um senso mais apropriado no que diz respeito a dimensionar a população exata de cada município. Então, na medida em que o IBGE deixa de cumprir essa sua obrigação, os municípios são excessivamente penalizados. É algo nefasto e danoso na vida das administrações municipais e, consequentemente, quem mais sofre com isso é a população de cada cidade. Bom, a gente indireta o assunto. O que pode acarretar, no caso, uma diminuição desse fundo para um município, por exemplo, um município pequeno, como é o caso de Vianópolis? Como o doutor Dalmi muito bem registrou, os municípios de pequeno porte são os que mais dependem dos recursos oriundos do FPM. E, de maneira muito objetiva, nós temos que afirmar que os serviços públicos serão totalmente prejudicados. Não há como os prefeitos oferecerem serviços públicos de alta qualidade, com alta qualificação, se eles não detêm os recursos necessários para prover essas atividades todos os dias. Então, esse é um tema muito sério, um tema que deveria ser tratado com maior rigor e com maior atenção por parte do governo federal, que é o responsável pela realização do censo em cada município brasileiro. E a AGM contesta esses dados do IBGE? Os municípios têm recorrido de forma administrativa junto ao IBGE para que essa população de cada cidade seja revista. Mas nós não temos conhecimento de cidades que obtiveram êxito nesses recursos administrativos. O que deveria ocorrer, na verdade, é o censo em loco e não a população ser dimensionada por força de estimativas realizadas lá por parte dos técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós entendemos que esse é um serviço essencial, é um serviço que deveria ser realizado aí com toda contundência, no sentido de fazer com que os municípios tivessem os seus direitos assegurados no que diz respeito ao recebimento do FPM e desses outros recursos que também vão para a saúde, para a assistência social e etc. E tem como recorrer, né? Assim, de maneira oficial mesmo, esses dados ou não é aceitar? Não. No meu caso, por exemplo, no caso de Vianópolis, segundo a estimativa prevista pelo IBGE, faltarão 129 habitantes para que nós possamos migrar de índice, deixar de receber 0,8 para 1%. E isso é um aumento altamente significativo nas receitas municipais. Eu estou promovendo um recurso por vias administrativas, irei ingressar no tempo oportuno lá ao IBGE justamente para contestar essa estimativa que foi prevista no que diz respeito à dimensão de pessoas que residem em Vianópolis. Os municípios que se julgarem prejudicados têm oportunidade também de recorrer a esse artifício. E pode procurar a GM para ser orientado? Sem dúvida, os técnicos da GM estão à disposição para orientar qual o caminho mais viável que os municípios podem exercer para tentar obter êxito em relação a esses recursos, a essa necessidade que existe de contestar os dados no sentido de fazer com que o seu fundo de participação dos municípios seja classificado da maneira correta. Sim. Bom, o prefeito, doutor Dalmi, falou que por causa de 128 habitantes, né? 129 habitantes, segundo dados do IBGE. Nós contestamos com toda a veemência essa estimativa. Nós temos a certeza que temos uma população maior do que foi estimado. Bom, de acordo no caso, sim, se eles conseguem provar que o município de Vianópolis tem essa quantitativa populacional, passaria de 0,8 para quanto? Para 1,0. E eu quero lembrar... Dá a diferença, né? Como nós dissemos aqui, eu disse, olha, de 100, 200, 300, 500 habitantes, dá uma diferença muito grande, como diz o prefeito Esquinã, Vianópolis migraria do índice 0,8 para 1,0, que repercutiria muito em termos de arrecadação. Agora, é importante lembrar, como o prefeito disse, essa questão, ela prejudica sensivelmente, não só os serviços essenciais, mas prejudica os servidores públicos municipais dos municípios, a dificuldade dos municípios têm de pagar o piso nacional de salário dos professores, os serviços de saúde, os próprios serviços essenciais prestados à população, porque essa queda de receita do RPM, com base nessa estimativa do IBGE, e o prefeito disse que é uma questão séria, é difícil, mesmo com os técnicos que eles têm à disposição da GM, é muito difícil para o município, o pequeno município principalmente, dispor de questões técnicas para questionar essa estimativa do IBGE. Eu estava olhando ontem, inclusive, para essa entrevista, nós temos uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que se não contestar com muita clareza esses índices, acaba prevalecendo essa estimativa, que é injusta, que é perversa com o município, porque não se apura, na realidade, o censo populacional do município. É uma estimativa perversa e traz prejuízo para os servidores municipais, para os prefeitos que terão dificuldade em pagar a folha de pagamento, terão dificuldade em pagar a data base, não é, prefeito? Terão dificuldade em pagar piso de salário. Então, é uma situação muito grave, aliada, que daqui a pouco nós vamos dizer, porque com essa crise que o Brasil está passando, a arrecadação do imposto de renda, do imposto de produtos industrializados, porque a queda nas vendas no Brasil inteiro está diminuindo, dada essa crise econômica, repercutirá na questão do bolo formador do FPM, que são esses dois tributos. Além do valor em si, que vai ser menor. E o próprio valor nominal, independente do índice, deverá cair. Nós estamos vendo um momento de crise em que os municípios caminham para uma verdadeira penúria financeira. E o próprio Estado, que também tem uma participação no FPE, no Fundo de Participação do Estado, que também já está com dificuldade em pagar a sua folha e terá outras dificuldades também, dada essa crise nacional que nós estamos vivendo na economia brasileira. E tudo isso depende dessa estimativa que o IBGE faz, né? No caso, deveria fazer oficialmente o censo. Bom, tem uma pesquisa da AGM que fala exatamente quantos municípios deverão perder aí esses recursos. A gente vai continuar falando sobre isso depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavandos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema FPM, uma possível redução para vários municípios brasileiros. Nós estávamos falando aqui de uma estimativa da AGM, a Associação Goiana dos Municípios, fez um estudo e viu que, possivelmente, 68 municípios daqui do estado devem apresentar queda no número de habitantes. A gente vai até citar essas cidades. Mas isso não vai interferir no coeficiente do FPM. Quem vai explicar isso para a gente é o doutor Dalmi, que melhor como funciona. A cidade perde habitantes, mas não perde o índice. Olha, inclusive eu vou citar dados aqui da decisão normativa, número 141 do Tribunal de Contas da União, que fixou os índices para esse exercício de 2015. Então, por exemplo, se o município tem até 10.188 habitantes, ele não tem nada a perder, porque ele tem a perder na crise nacional. Mas no número não tem como mexer. Menos disso não passa. É, porque o índice de 0.6, que é o menor, é até 10.188. Então, quem os municípios pequenos até 10.188, nada tem a perder, 10.000 habitantes. Mas a faixa é muito pequena. Se você sai de 10.189 para 13.584, já passa para 0.8, que é uma decisão significativa. De 13.585 a 16.980, que é a pretensão de Vianópolis, é prefeito isso que não, passaria para 1.0. E assim vai sucessivamente. De um habitante em diante vai subir na faixa até chegar à última, que vai de 142 a 156 mil habitantes, que seria o último índice, que seria 4.0. Agora, eu quero lembrar que Goiânia, como é capital do Estado, não terá nada a perder nessa questão, só estará ganhando. Por quê? Porque o índice das capitais, de todas as capitais do país, ele não é com base apenas no índice habitacional. Ele é com base no índice habitacional e com base na renda per capita da capital do Estado, a renda por pessoa, levantada, e do próprio Estado. E já é fixado em 10%. O índice já é 10% para as capitais. E isso é só para capitais? Para as capitais. E Goiânia há essa questão, porque há uma migração muito grande do interior para a capital, os estudantes, as pessoas que vêm estudar, que vêm trabalhar em Goiânia. Então, Goiânia, independente da estimativa, estará ganhando e muito no índice do FPM em relação a essa fixação do IBGE. Porque é natural que aqui tenha aumentado a população e tenha aumentado também a renda per capita. Vou pensar um pouco que é meio injusto, né, esse que não. Porque a população, assim, entre aspas, é mais rica, tem mais recursos e essa divisão não é muito justa. Mas, por exemplo, eu queria perguntar, pode, a pergunta está até aberta aos dois, no caso, assim, de cidades relativamente prósperas, né, Anápolis, Catalão, que tem várias indústrias, elas acabam sendo afetadas ou não? Sem dúvida. Na medida em que você sofre prejuízos, no sentido de deixar de receber recursos, os serviços, os investimentos, a vida cotidiana do município é prejudicada. Eu volto a afirmar, esse é um tema que deveria ser tratado com maior seriedade e zelo por parte das autoridades competentes. No caso, o governo federal, através desse trabalho que é realizado pelo IBGE. Nós não podemos admitir que as populações sejam classificadas por meio de estimativas, sem que esse censo seja realizado em loco. Nós estaremos penalizando, sobremaneira, os cidadãos que residem nesses municípios e deixam de cumprir as suas obrigações e, consequentemente, oferecer uma qualidade de vida esperada por todos os moradores que ali habitam. Bom, o doutor Dalmi falou, assim, a questão da porcentagem dos índices. Eu gostaria só de dar um exemplo aqui, que a gente acha que é pouco, se essa questão, assim, muda de 2,6 para 2,8, citar o município de Caldas Novas. O município de Caldas Novas, em 2015, é ainda o índice de 2,6 no fundo de participação e recebeu, de janeiro até agosto, mais de 15 milhões de reais. E faltam apenas, o IC estava falando aqui para a gente, faltam apenas 29 habitantes para mudar esse índice. Olha aqui, só que não foi apresentado isso na última estimativa. Mas se fosse, olha a diferença, passaria para 16 milhões, ou seja, mais de um milhão de reais, isso aí dá para pagar muita gente, muita folha de servidores, né, IC? Sem dúvida, para você ter uma ideia, um município do porte de Vianópolis, se acaso fosse classificado nesse índice superior ao que nós nos encontramos no presente momento, receberia uma arrecadação a mais ao final de todo o exercício. E isso é algo altamente importante na vida de um município, como é o porte, como é o município do porte de Vianópolis. Caldas Novas, da mesma forma, é um município maior, mais robusto do ponto de vista financeiro, mas o prejuízo que a população sofre é algo sem precedentes. Bom, doutor Damiro, eu queria falar alguma coisa aqui sobre isso. Eu queria falar a questão dos municípios que têm população, como você disse, Ianapos, né? Eu fico pensando, é assim, porque tem também a questão dos impostos. É, que eles têm uma... O Catalão termina de subir, eles têm 4% do índice. Existe uma reserva técnica do RPM de 3,6%, porque a divisão do RPM é da seguinte forma, 10% vai para a capital, 86,4% vai para o interior do bolo do RPM e tem uma reserva de 3,6%. E esses municípios do porte de Catalão, Aparecida de Goiânia e municípios de médio porte levam também essa reserva técnica do bolo de 3,6%. Então, eles não são prejudicados. E, além do mais, como você disse, a arrecadação do ICMS e outros tributos do imposto sobre serviço desses municípios de médio porte é muito grande. Agora, o município pequeno, o forte da arrecadação é o RPM, porque o ICMS é muito pequeno e também o próprio imposto sobre serviço. É uma cidade que tem poucas indústrias, poucos prestadores de serviços, poucas empresas. Então, naturalmente, a receita é pequena. Então, a grande penura é principalmente para os municípios de pequeno porte. Mas, como nós dissemos, esse reflexo também acaba sendo nacional. Agora, o município de médio porte e as próprias capitais, eles têm como superar essa questão na queda da arrecadação, que já não acontece com os municípios de pequeno porte, que poderão ser afetados. E eu dizia aqui, nos bastidores antes de iniciar o programa, que os municípios, por meio da Constituição de 88, eles têm recebido uma série de encargos, uma série de serviços, que antes era do governo federal, né, prefeito, da saúde, da educação. Fixe-se um piso nacional de salário dos municípios para os professores, que é mais do que justo, mas é difícil de pagar. Fixe-se e não desafonta o recurso. Outra questão, o governo federal veio e criou o Fundeb, mas, evidentemente, desconta no bolo do RPM 20% para os recursos do Fundeb, desconta mais 1% do PASEP. Então, quer dizer, esse bolo do RPM, ele gera uma forma como está sendo distribuído, uma injustiça. Então, deveria haver aí um pacto federativo, como disse o prefeito Esquinã, é momento do governo federal preocupar com isso, nós estamos numa crise econômica, e de fazer uma melhor distribuição, através de um pacto federativo, para que os municípios, que é onde o cidadão vive, onde ele mora, onde ele precisa de saúde, precisa de educação, precisa de estradas, precisa de serviços essenciais, aumentar essa arrecadação dos municípios através de um pacto federativo, dessa é a distribuição. Porque, no mesmo momento que se cria o Fundeb, tira o dinheiro simplesmente do fundo de participação dos municípios. Isso que o doutor Dalmi está falando é sério, porque essa redução leva até ao desaparecimento de algumas cidades, né, doutor Dalmi? Quais cidades que estão diminuindo os habitantes e estão, assim, sentindo na pele mesmo essa redução? Todas as cidades que sofrem um decréscimo... Sem dúvida, é uma cidade importante. Agora, o doutor Dalmi disse algo extremamente fundamental dentro dessa discussão que nós estamos realizando. Essas obrigações que são depositadas sobre os ombros dos municípios, por parte do governo federal, para você falar o português mais claro, quer dizer o seguinte, é o governo federal fazendo a conta e entregando a fatura para que os municípios arquem com essa despesa. Isso é algo inadmissível. Recentemente foi aprovado aí, na Câmara dos Deputados, uma PEC que proíbe a atribuição de obrigações aos municípios por parte do governo federal, sem que a fonte de recursos seja indicada. Isso foi um avanço importante. E nós não temos dúvida que irá fazer com que todos nós tenhamos uma tranquilidade financeira maior e não sejamos pegos de surpresas por força desses pacotes de bondade que são oferecidos para estimular a economia, mas quem está pagando a conta são os municípios, sobretudo os municípios pequenos, que dependem essencialmente da renda do FPM para poderem sobreviver. Como explicou o doutor Dalmi, no caso um município pequeno igual a Vianópolis, a fonte é exclusivamente do FPM. Não é o caso, por exemplo, comparando as cidades maiores que têm o ICMS mais forte? Tem o ICMS mais forte. Que ajuda também, né? Existem outras condições que possibilitam uma vida mais saudável do ponto de vista financeiro por parte dessas cidades de grande porte. Eles têm uma capacidade de endividamento maior, têm acesso a financiamentos que possibilitam investimentos no setor de infraestrutura, no setor da saúde, da educação e por aí em diante. Então, quem mais é penalizado em decorrência dessa falta de compromisso, eu vou dizer assim, por parte do governo federal no que diz respeito a uma dimensão exata das populações que efetivamente residem em cada cidade brasileira, são os municípios de pequeno porte. Bom, e o que pode mudar, né, talvez um pouco essa realidade é o novo Pacto Federativo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas, antes ocupadas por pilhas de papéis, agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro tribunal nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. O programa Opinião volta com o tema FPM, Fundo de Participação dos Municípios que pode diminuir para o exercício de 2016. E nós estávamos falando aqui como o Pacto Federativo, o novo Pacto Federativo, pode ajudar os municípios, principalmente os pequenos. Quais são essas propostas, prefeito, no caso? Porque hoje, do jeito que está, a divisão está injusta. O que nós pretendemos com esse novo Pacto Federativo é que haja uma distribuição equânime dos recursos que são arrecadados através dos tributos. Hoje, os municípios brasileiros detêm uma parcela absolutamente minoritária do que é arrecadada em todo o âmbito nacional. Então, o Pacto Federativo, na nossa expectativa, virá justamente para fazer com que esses recursos sejam distribuídos de forma mais justa e os municípios possam exercer o direito de investir os recursos que são arrecadados nos próprios municípios. Hoje, nós fazemos essa arrecadação municipal, os recursos vão para a União e são devolvidos em uma parcela muito pequena, o que impossibilita investimentos, o que impossibilita um cumprimento mais rigoroso e pontual por parte dos prefeitos municipais no que diz respeito às obrigações que lá existem. E haja imposto, né, doutor Dalmir? Porque o que tem mais agora é isso. MS, ISS, PTU, IPTU. E assim, é arrecadado ali no município, o município passa para a União, a União repassa, mas nunca vem 100%. Na verdade, nós estamos vivendo um momento político e como disse o prefeito Esquinã, essa questão do Pacto Federativo, o Congresso Nacional terá que discutir isso, nós estamos em um momento de transformação, de mudança, de crise política e econômica, isso terá que haver uma solução. Já teve um avanço agora recente, é importante se lembre disso, que essa PEC é recente, de que não se pode mais criar despesas para os municípios sem indicar a fonte. Eu citei um exemplo, é mais justo do que o PIS Nacional de Salário para os professores, mas tinha que ter indicado a fonte. Passou para o município pagar, ele tem que pagar, tem que valorizar o maestério, mas não deram as fontes de recursos. E assim por diante, também nos recursos da saúde, da própria segurança. Então, esse Pacto Federativo, que vai depender, que não adianta falar em reforma tributária sem que faça uma redistribuição dos recursos arrecadados. E aí, como disse o prefeito Esquinã, o governo, usar uma expressão popular, o governo federal, começa a fazer cortesia com o chapéu alheio. Então, cria benefícios, cria programas sociais, cria incentivos fiscais, de toda a natureza. Se vocês verificarem, por exemplo, hoje, sem nenhuma crítica pesada ao setor industrial, o setor que mais recebe incentivos hoje é o setor industrial. E que isso sai dos estados, sai dos municípios, e gera uma situação muito injusta nessa situação. Então, o que ocorre? É uma situação urgente, você tem que fazer, porque senão, aquele sistema antigo, nós estamos caminhando, né, prefeito, de voltar o prefeito de pires na mão em Brasília para arrumar dinheiro, a briga pelas emendas parlamentares. Por quê? Porque o governo federal anda concentrando grande parte, 80% dos recursos, praticamente, ficam nas mãos do governo federal. E aí, cria programas, e eu quero até colocar uma situação aqui, às vezes a população questiona, e às vezes as pessoas comentam, por exemplo, os recursos públicos, dos quais, talvez até o município, que tem muita indústria, possa até indiretamente ser beneficiado, mas o que se investe hoje de recursos públicos no BNDES, no Banco de Desenvolvimento, recursos, inclusive, para financiar obras em países do exterior, na África, em Angola, em Cuba, em vários outros lugares que se investe recursos, que são dinheiro de arrecadação de impostos, concentrados nas mãos do governo federal, que vai para o BNDES, que tem uma função social muito importante, mas que, ultimamente, tem sido, segundo a própria imprensa, noticiado, para financiar projetos, inclusive, em outros países, em detrimento das dificuldades que nós temos, de que todos os estados estão passando, dificuldades para pagar, foi de pagamento, dificuldades para manter os serviços essenciais. E agora, hoje, a imprensa divulga, né, as novas medidas que nós estamos aí, né, esperando, né, de aumento de impostos, de congelamento, Ah, não, isso a gente não quer que aconteça, não, a gente quer a redução, né, o julgamento ali dos ministérios. Então, vai ter que haver, porque senão a população acaba pagando a conta, e do FPM, paga a conta, principalmente, os pequenos municípios de Goiás e do Brasil. O senhor falou o negócio do Pires, né, Pires do Rio, né, por ter no nome, talvez até tenha ajudado, né, nesse aumento aí do FPM. Porque vai ter uma arrecadação aí do FPM, então, acho que, salvo engano, 150 e poucos bilhões por mês. É algo altamente significativo para o município do Porto de Pires do Rio. A gente tem até os dados aqui de Pires do Rio, que vai ser, assim, exorbitante, o valor, o senhor tinha falado de 154 mil, Mensais. É, daria mais de um. Vou achar esse dado aqui, que a prefeita alegou o seguinte, a prefeita, o senhor conhece? Conheço, a prefeita Cida Tomazini. Ela falou sobre o crescimento, isso mesmo, Cida Tomazini, falou sobre o aumento populacional, foi devido ao indústria, né, que foi instalada, abatedouro, abatedouro de aves. E foi incrementado, e isso atraiu, né, mais gente, consequentemente, teve esse aumento populacional. É, no caso, o doutor Dalmin falou dessa questão, né, do BNDES, né, que é um banco, no caso, deveria, né, ser para essa ajuda social. E a gente vê aí, né, o governo federal ajudando outros países. É de meio da raiva, né, não, prefeita ali, o município passando por tanta dificuldade ali, os postos de saúde e tudo. Sem dúvida. E esses recursos que existem para serem captados em alguns órgãos do governo federal, eles são de difícil acesso. Por exemplo, existe uma linha de crédito chamada Finame. Ela é disponibilizada tanto pela Caixa Econômica quanto pelo Banco do Brasil. Eu já tive a oportunidade de exercer todas as etapas burocráticas exigíveis por parte dessas entidades para ter acesso a esses recursos e promover os investimentos no meu município. mas chega num determinado patamar desse caminho burocrático todo que a gente não consegue avançar e o município passa o ano inteiro pleiteando recursos dessa natureza e não tem a possibilidade de ter acesso a esse dinheiro para implantar e fomentar diversos investimentos necessários para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade. E aí você vê os recursos sendo direcionados com toda a amplitude possível e imaginável para financiar obras e ações em países do exterior que talvez e certamente não irão contribuir em nada com o acesso da população a melhor serviço a melhor estrutura e consequentemente a melhor qualidade de vida aqui no nosso país. Justamente. Quando pode, ajuda, né? Mas tem que arrumar a casa primeiro, né? Não, doutor Dami? A casa estando arrumadinha você começa a ajudar os vizinhos. É complicado, é muita corrupção, é má administração. Olha, a gente vai ficar torcendo aqui para que esse pacto federativo, né? Tenha efeito aí e melhore as condições, né? De arrecadação dos municípios. Eu gostaria de agradecer aqui as presenças dos dois, doutor Dalmi, e fazer as considerações finais, tá? Fiquem à vontade, doutor Dalmi de Faria, pela presença. Nós agradecemos. E se o senhor quiser passar uma mensagem aí para os prefeitos, né? Que estejam assistindo a gente. Olha, nós queremos agradecer o convite da produção da TV Assembleia por estarmos aqui debatendo esse assunto, que não é de importância para os municípios, mas é para toda a população do estado de Goiás, principalmente os pequenos municípios, que ficam privados. E aquilo que você disse, essa busca para as grandes cidades, é porque se o município tivesse mais recursos para investir, investiria no desenvolvimento, melhor de serviços, na própria geração de emprego, né? Prefeito, que não é um dos municípios. Então, falta essa condição para os municípios investirem na própria geração de empregos, no incentivo para que os jovens fiquem nos seus municípios. Então, isso acaba dando uma migração muito grande para as grandes cidades. Isto é muito ruim. Agora, eu acho que o mais importante é que esses municípios que estão aí com essa estimativa, eles devem recorrer, recorram aos técnicos da AGM, com isso o vice-presidente da AGM, o prefeito de Vianópolis, e Quinã, para que recorram, discutam essas questões, porque acabam perdendo, às vezes, por uma diferença pequena, como disse o caso de Causas 9, 29, 129, Vianópolis e outros aí, perdendo muito dinheiro na arrecadação do FPM. Então, eles devem recorrer, o prazo está vencendo dia 17, os recursos, e mesmo que não conseguia administrativamente, deve ir para a justiça, nós temos vários casos nesse sentido, que a justiça tem dado ganho de causa, porque os municípios não podem continuar prejudicados. Além da crise econômica, nós estamos vendo, ainda terá esse corte pela admissão da população. Então, nós agradecemos o convite, estamos à disposição da produção da TV Assembleia para quaisquer outros convites nos fizerem, para debate em relação ao direito público, em relação às próprias finanças dos municípios e do Estado, que realmente estão passando por uma dificuldade muito grande, e nós estamos ainda vivendo um momento do imponderável, nós não sabemos aonde irá essa crise econômica. Ok, muito obrigada, agradecer também a presença aqui do prefeito de Vianópolis e vice-presidente da AGM, Isique Nanjúnior, muito obrigada. O senhor fica à vontade de fazer uma consideração final. Obrigado, Luciana, eu cumprimento a toda a direção da TV Assembleia, agradeço a oportunidade de vir aqui ao lado do doutor Dalmi, debater um tema de extrema relevância à população do nosso país. Não há país rico com municípios pobres, é necessário descentralizar os recursos, promover uma distribuição mais justa, mais equânime, capaz de prover as necessidades cotidianas e diárias dos municípios e possibilitar também que os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida das populações municipais sejam realizadas. Eu quero aqui reforçar o que disse o doutor Dalmi, dizer que a AGM está de portas abertas para receber os prefeitos e indicar os caminhos mais viáveis para que eles tomem no sentido de fazer esses recursos e tentar assegurar com que os seus fundos de participação dos municípios sejam classificados da maneira correta. Eu cumprimento a todos os nossos telespectadores e agradeço a oportunidade de vir aqui a esse programa. Muito obrigada aos senhores e deixar claro que a AGM está de portas abertas, né, prefeito? Alguma dúvida, algum prefeito do interior como deve agir para recorrer, contestar esses dados? Está lá, né? Funciona onde? Setor Sul? No próximo ao centro administrativo, nós estamos lá diariamente segunda a sexta das oito às dezessete e trinta com as portas abertas justamente para receber os prefeitos e auxiliá-los nas demandas que existem em cada município. A gente vai colocar o telefone aí. Muito obrigada. Obrigada, doutor Dalmi, também. Obrigada a você pela audiência. Continue com a gente pelo canal Oito da NET ou pelo nosso site. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho